Bozo, hein? O cavalinho voador. Bem, bem longe no frenético oceano atlântico. Um pequeno navio está indo para... Tam, 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 África. Onde estamos agora, Bozo? Bem no meio de um nevoeiro, garoto juca. Bozo, escute. Bozo, Bozo, agora nunca vamos conseguir animais novos na África. Agora o meu circo vai se dar mal. Parece que todos nós nos demos mal. Não vale a pena se preocupar por nada. Vamos procurar comida, garoto juca. Tomem cuidado, hein? Esse lugar é meio estranho. Puxa vida, Bozo. Não há nada além de grama para se comer nessa ilha. Já sei. O que acha de um sanduíche de grama, garoto juca? Ou quem sabe, grama cozida? Olha só aquilo, Bozo. Parecem pegadas. Pegadas? Bozo, escute só. Ei, Bozo. Olha lá em cima. O que é, juca? Eu não sei. Parece ser um pequeno cavalo. O que esperava? Um pônei gigante? Pônei! Como você chegou aqui, amiguinho? Talvez ele tenha voado até aqui. Ele é um cavalo voador. Bozo, o pequenino está machucado. Ele caiu. É por isso que ele caiu. A asa dele está machucada. A asa? Onde será que ele mora, Bozo? Eu vou perguntar na língua nativa dele. Estou me entendendo com ele, juca. Ele está apontando para cima. Quer dizer que ele mora lá em cima? Ele mora num penhasco? Vamos, Bozo. Temos que levá-lo para casa. Ainda bem que este pequenino não é um cavalo adulto. Bozo, olha. É algum tipo de ninho. Mas é claro, juca. É um ninho de cavalo. Ninho de cavalo? De qualquer forma, eu vou colocar o pequenino no ninho dele. Pronto, pequeno pônei. Você está em casa agora. Bozo, cuidado. Chego nas canelas. Cuidado, Bozo. Ei, garoto, juca, socorro. Coitado do Bozo. Voar é estritamente para pássaros e cavalos voadores. Bozo, Bozo. Para onde aquele palhaço foi? Olá, chefe. Bozo, onde estava? Só estava brincando com cavalos. Isso não é nada engraçado. Estamos com problemas. Hã? O que houve? Como assim o que houve? Bozo, estamos perdidos. Nunca mais vamos voltar para casa. Não tenha medo, meu querido chefe. Nós vamos voltar para casa hoje. Para casa? Mas, Bozo, como? Eu vou lhe mostrar como. Agora! Bozo! O que é isso? A seu serviço, senhor. O próximo voo do cavalo voador sai em cinco minutos. Oh, não. Me diz que isso não é verdade. Cavalos voadores! Está pronto, Juca? Eu estou pronto. Pode ligar. Voar. E lá vamos nós! Vamos decolar, Juca! Entendido. Cando e desligo. Então, nossos três aventureiros, Bozo, Juca e o chefe do circo voaram até o pôr do sol. A caminho do lar. Doce lar. Mais tarde, num avião que sobrevoava a Califórnia... Voos 7 para a torre de comando. Pode falar, Voos 7. É, eu quero reportar um objeto estranho no céu. É claro que quer. Um disco voador, sem dúvidas. Não, eu estou vendo um velho, uma criança e um palhaço voando a um quilômetro e meio de altura. E daí? Ora, eles estão voando em cavalo voadores. O piloto de Wagen, exijo que adora a terra firme. É uma coisa meio difícil de acreditar, não é mesmo?